Opa, para gente, fica com essa porra no pulo Vai, vai, você tá ruim, eu tô bem agora Porquinha Me desculpa, meu irmão O que ele fez? Ele tá confortando no poeiro Desculpa, meio ambiente Peço desculpa aos céus Sempre que eu gravo dá alguma coisa Já vai, já vai cedo já, né? Dá tchau, dá tchau